E aí Caralho Deu amarelo pra mim, por que? Deu amarelo pra mim, por que? Por que você deu amarelo pra mim, pessoal? Por que? Por que? Oh, fala por que? Vai me expulsar por que? O que eu falei tá gravado aqui, ó Tá gravado, aí, tá gravado Tá gravado, tá gravado Tá gravado Ei, ei Registra essa palhaçada Tá gravado, tá gravado Eu perguntei por que amarelo Ele me deu o segundo, tá na câmera Ei, professor Professor, pela minha filha Eu perguntei por que ele me deu o amarelo, ele me deu o segundo Por Deus Não, não tá certo isso, não Professor, não tá certo isso, não Pergunta Pergunta pra ele Pergunta pra ele, ele me deu o segundo amarelo Só pergunta pra eles, por favor, por que? Dá as imagens, dá as imagens É a segunda vez que ele me expulsa, é a segunda Não, não, vem cá, o que eu falei? Fala o que eu falei Fala o que eu falei Que isso Não dá mais, isso tá ridículo Puta que pariu Tá demais Tá ridículo Ei, a câmera tá pegando Eu só peço, por favor Faz leitura labial Pede pra ele escrever na súmula O porquê do segundo amarelo Eu botei a mão pra trás e perguntei Por que que ele me deu o amarelo Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo, tudo Isso aí é demais Isso aí é impossível Eu sou o Gustavo Machado Me sigam aqui pra mais dublagens Então a expulsão deixou o time do Atlético desnorteado A torcida que não conseguiu mais vibrar Aí o Paulinho que foi expulso depois do jogo É uma coisa impressionante Então, meu irmão Se essa expulsão é a expulsão de jogo de futebol Então não tem mais jogo de várzea Não tem mais jogo Não existe mais futebol Não tem mais futebol Isso é o que eu penso Em relação a sua expulsão Você, Veloso Boa tarde Ah, eu ainda acompanhei depois Aquele menino, o Gabriel Que faz a leitura labial E realmente não dá pra perceber Nada que possa justificar a expulsão do rumo Na hora que sai Bora corrida E quem não acredita Se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica um Se gritar pega ladrão Bota, 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 bota Fogo, bota, fogo, campeão